Você sabia que existe mais de 100 mil mods criados pra Minecraft? Esse mod, por exemplo, tem 1 milhão de downloads Que te dá uma aventura incrível jamais vista antes Mas e esse mod aqui que ninguém nunca baixou? Pensando nisso, eu vou testar os mods com menos download de Minecraft E botar uma lista pra ver qual é o melhor e qual é o pior Dentro de uma página oficial do Minecraft tem muito mod São 1.191 páginas Mas é fácil, é só eu vir nessa opção e seleciono contagem de downloads E com isso ele vai mostrar pra mim muitos mods aleatórios Que, enfim, ninguém nunca baixou na vida E o primeiro que chamou atenção foi esse aqui Bom, tudo que eu entendi a gente vai precisar de um isqueiro E agora é literalmente que ele cai em qualquer bloco que... Ah, fica TNT Que é, mano? Que precisa de licença? Calma aí, é literalmente qualquer bloco do Minecraft... Mano, não, calma aí Ah, que isso? Pelo que eu tô percebendo, você pode ativar tudo de uma vez Tem muita coisa no Minecraft que é considerado bloco Por exemplo, essa grama Sim, você tá vendo um pedaço de grama explosivo Ou deixando aí das coisas mais esquisitas, uma tocha Mano, isso é muito ilegal dentro do Minecraft, como assim? Mano, será que dá pra fazer a mesma coisa com a cama? Tá, eu tô clicando na cama e nada tá acontecendo Bom, tem mais casas pra gente ter... Está... É... Fala sério, mano Até escada Olha, eu tenho que confessar que me surpreendeu, viu? Não é um mod bom pra ser o melhor E nem tão ruim pra ser o horrível O pior mod do mundo Mas ele cumpre o que promete Então ele é só bom mesmo Esse próximo mod, apenas 5 pessoas baixaram ele Mas por essa imagem aqui me chamou muita atenção, é sério Quer dizer o nome do mod, ele quer dizer Bikes são dor Ô, 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 calma aí Mano, que que é esse treco aqui na minha mão? Caraca, velho, é uma bike bem, ah... Modelada e realista Tá, se eu colocar ela aqui no chão e... Pô, até agora tá legal Se eu subir em cima dela, né... Ô, 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 calma aí Tá, tem uns movimentos diferentes Só que eu não consigo andar e nem fazer nada Ah, tá, beleza Se liga só, a gente tem que colocar uma cela Bom, isso daqui não faz sentido nenhum, né? Você colocar uma cela na bike Mas pelo menos a partir de agora a gente tá andando numa bike que é totalmente, ah... esquisita Olha, eu tenho que confessar O jeito que ela se move é... é horrível Cara, essa bike aqui é muito esquisita Apesar de ser muito, mas muito bonitinha Mas uma parada que eu gostei é que na primeira visão Se você joga pra bike de um lado pro outro Dá pra você perceber que ela tem um movimento interessante Bom, o problema vai se tirar essa bike aqui, né? Ah, ué, 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 calma aí Que que tá rolando, meu nome? Minha bike tá tomando dano Bom, simplesmente a bike começou a tomar dano como se fosse um mob É, a bike morreu Olha, realmente esse mod aqui não é bom Isso explica porque cinco pessoas baixaram ele Então eu vou colocar aqui no mais ou menos, vai Mas eu confesso que eu quase coloquei ele nessa posição Eu só não fiz isso porque esse próximo mod promete uma gravidade pra cada mob Mano, eu já tô com um mod aqui no mundo Só que até agora não aconteceu nada E pelo que eu tava vendo, eu tenho um comando Então se eu ativar esses comandos esquisitos Alguma coisa vai acontecer Mano, calma aí Por que que... ah... Mano, o que que tá rolando? Ah, 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 que 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 só isso é essa? Calma, será que ele tava falando dessa, ah, gravidade? Cara, tem muito mob junto Ué, 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 agarra em mim Ah, mano, fala sério Ah, 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 que Agora a gravidade desses mobs estão se juntando comigo Calma, se eu colocar no survival eu morro Ah, é, fala sério Calma, 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 calma Tá, beleza, eu caí na água Só que eu tô percebendo que eu tô muito... Mano, eu tô sendo... Eu tô sendo puxado pra algum local Tá Que, mano, mas que mod esquisito Eu jogo pra vocês, galera Eu não tô fazendo nada Eu tô simplesmente parado E os mobs tão me jogando pra cima e pra baixo E tem muita coisa que eu não consigo nem identificar Calma, se eu colocar aqui no criativo Ufa, tá Consegui escapar A ideia desse mod é basicamente juntar os mobs um no outro Então quem tiver aqui por perto vai pegar a gravidade Então eu posso simplesmente pegar um arongole com porcos e villages E trazer eles aqui com o pillage E todo mundo, né, enfim Sair no soco que nem maluco Mano, se eu colocar muito, mas muito mob O que será que rola, hein Calma aí, tá vindo salmão Galera, vocês viram que deu um salmão aqui, mano Tá vindo um peixe do mar Ah, como assim Aparentemente a gravidade deixou o arongole muito mais forte Mas querendo ou não, ele é muito tosco Não faz sentido nenhum esse mod existir, é sério Esse mod seria legal a gente colocar ele bem... Aqui Bem mais ou menos, vai Até agora eu testei três mods que são uma loucura total Mas fica tranquilo que ainda tem muito mais mods bizarros e malucos Como por exemplo isso daqui O próximo mod tem apenas um download Bom, eu não sei se é muito seguro eu baixar um mod que apenas o criador baixou ele E olha lá Um mod bobo que contém ideias estranhas do Minecraft que eu tenho na escola Mano, eu não entendi nada Mod adicionado E o mais legal de tudo é que quando a gente vem nessa aba Vocês estão vendo essa imagem, mano? É simplesmente a imagem do mod? Eu já percebi uma coisa Quando você entra aqui no criativo pra ver a barra do mod Mano, o que é isso? Pelo que eu tô percebendo, tem essa imagem que é bem diferente Tipo assim, a gente viu que era um bichinho verde E agora tem simplesmente um carro tombando Galera, por que que tem um carro tombando no meio da estrada? E fora também, pra que que serve esse bloco? Tá, pelo que eu tô entendendo, tem uma aba pra você colocar algum item Será que é esse negócio aqui? E apertar deletar? Calma, eu acabei de deletar um item Se eu colocar uma areia, ele vai deletar... Ué! Tá, esse bloco, querendo ou não, é como se fosse uma lixeira Onde a gente pode simplesmente deletar coisas Bem inútil, né? Sabendo que a gente tá no deserto e tem cactos Bom, pelo que eu tô observando desse mod Além de ser muito esquisito Tem esse bloco laranja que basicamente Cria um portal Tá, o portal não tá acendendo? Ué, calma aí Eu passo aqui Que? Esse bloco me dá velocidade, mano Como assim? Tá, eu sinceramente não faço ideia de como que acende esse portal, mano Será que é usando isqueiro normal? Ah... Não Bom, eu não sei se eu confundi esse bloco Com um bloco real laranja Mas... Bora ver qual... Pelo visto, alguma coisa não tá funcionando no mod E galera, não tô maluco, mano Era pra ter esse portal aqui, véi Mas eu posso resolver isso com um simples comando E pronto A gente vai pra uma dimensão alternativa Caraca, véi Que local é esse? Ué, ué, ué Ué, o que que é isso? Ó, agora sim a gente tá vendo... É... tá Mano, o que que tá rolando aqui, véi? Tem um monte de alienígena com voz de criança gritando alguma coisa em inglês que eu não faço a mínima ideia Bom, aparentemente tem mensagens espalhadas por esse mod E também tem esse carinha que aparentemente é o criador do mod Bom, esse mod aqui tem armaduras que não são tão boas É, galera, agora que eu entendi mais ou menos o que que esse bichinho fala Eita, meu Deus Que isso, mano Apesar que o cara era fofo Mas o que esse bicho fica falando é basicamente Ah, esse daqui é o Capitão América? Aí, ó, toda vez que ele me... Olha, vou ser bem sincero Eu não quero mais jogar esse daqui, não Esse mod é muito esquisito, mano Ué, ué, que... que... que, mano? Isso aqui não faz sentido nenhum Galera, sinceramente, nunca joga esse mod Até porque ele é horrível Sim, ele tá na categoria pior mod do mundo Agora eu bati uma dúvida Será que nesse vídeo a gente vai ter o melhor mod? Olha, eu sinceramente acho difícil Você confiaria em um mod totalmente esquisito e ilegal Que tem apenas 7 downloads Bom, e aparentemente é um mod envolvendo TNTs Cara, eu tô curioso pra saber que TNT é essa, velho Tem um rosto Olha, e é aparentemente bem feito Porque olha a quantidade de TNTs que tem aqui, mano Eu vou pegar uma aleatória que me chamou a atenção E ela se chama Enderman TNT Tá, bora ver o que vai sair de uma TNT feita de Enderman Ô, calma, calma Ela tá se teletransportando Tá, isso daqui é muito esquisito Mas ao mesmo tempo é legal Eu não sei por qual motivo eu ia querer uma TNT que fica se teletransportando Mas eu acho que já tá na hora de você explodir, não é não? Caraca, velho Ela vai ficar infinito ali, mano Chega Aí explodiu e pá Fez uma explosão legal Bom, então bora fazer na sequência Peguei a primeira fileira de TNTs A gente tem essa daqui E a EMP Bom, ela explodiu E até agora nada Meu Minecraft Tá, meu Minecraft não travou Mano, como assim? Não tem nada É uma TNT que... Ué? Ah, essa primeira já decepcionou Não faz nada Segunda TNT Mano, essa daqui já é roxa Aí tá com um detalhe muito louco Ah, agora entendi o que ela faz O nome dela é inversão Ou seja Se aqui embaixo tiver um monte de diamantes E eu adicionar essa TNT Vai surgir aqui um monte de pedras Mas aonde a gente colocou ali os nossos diamantes Vai ter carvão? Ah, mano Fala sério, bem Que isso? Tá, ela realmente inverte tudo Bom, agora é uma TNT antigravidade Bora ver o que ela faz, mano Antigravidade Será que ela vai tirar as coisas de baixo Subir pra cima Ou ela vai sair voando por aí? Bom, até agora Uou, calma aí Que isso, mano? Eu tô flutuando no meio do nada E aparentemente não é só eu Porque tem as galinhas ali também E indo pro infinito e além? Velho, que que é isso, mano? Essa TNT não vai parar, não Ah, tem um monte de porco indo pro sol Bom, aparentemente essa TNT leva todo mundo Até a parte, enfim Do limite do Minecraft E depois disso, todo mundo cai Bom, quem não sabe voar, morre Bom, TNT é totalmente rosa Curiosaço pra ver qual é que é essa daqui, mano Pô, impressão minha ou tá escrito formiga em inglês? Eu não lembro muito bem Mas aparentemente é isso Mas o nome dela é Antimatéria Meu amigo Explodiu o quê? Olha o tamanho dessa explosão Cara, detonou a vila inteira Tá, tô começando a gostar dessas TNT Mano, que mod da hora Porque assim, galera É um mod divertido de TNTs Que tem apenas poucas pessoas que baixaram isso E funciona perfeitamente Isso que é da hora Ó, explodiu e até agora nada Mas quando todos os mobs estão parados Isso quer dizer que vai vir uma mega explosão Ou pelo menos alguma coisa vai sumir Eu não faço ideia Ah, quê? Mano, sumiu todas as árvores Ah não, tem mais aqui Ufa Mas as árvores que estavam aqui por perto Simplesmente foram embora, véi Que bizarro Bom, já que estamos com espaço livre A partir de agora, mano Eu não quero saber Eu vou colocar todo tipo de TNT que eu vi aqui Bom, já viu que uma me deu um efeito Não sei o porquê Ih, rapaz Vocês viram? Mano, alguma coisa me puxou pra cá Ué, o que aconteceu? Nossa, alguma coisa aconteceu ali E eu não consigo É... Mano, por quê? Ah, eu tô sendo puxado Agora que eu entendi Eu tô sendo puxado por alguma coisa Tá, essa TNT é maluca, tá? Bom, agora temos aqui o Geyser Eu não sei se é pra colocar essa TNT na água ou não Mas o Geyser é basicamente água Nú, véi O que que tá... Mano, o que que é isso? O que que tá aqui na minha tela? Nossa, que da hora Cara, eu nunca vi esse tipo de efeito dentro do Minecraft, mano É literalmente um Geyser E aí ele tá soltando, enfim Umas pedrocas por aí que tá explodindo tudo Caraca, mano Eu tô realmente surpreso O daqui é muito bom Bom, pra quem me acompanha lá no Instagram Inclusive, se você não me segue Siga agora Que eu vou postar muito vídeo Recentemente foi meu aniversário Então, por causa disso Temos aqui uma TNT de aniversário Enquanto o Geyser tá ali, mano Ele não tá parando, tá? Tá continuando fazendo a mesma coisa Mas enfim É... Nossa! Ah, que susto, mano Caraca, meu Tomei um susto Que da hora Tá feliz no aniversário, né? Bom, mas enfim Eu tenho que confessar pra vocês Que mod da hora Tem tanta TNT maneira aqui Que dá pra gente até fazer um vídeo separado Tipo... O que que rolou aqui? Que bloco é esse? É, gente Finalmente chegou Esse mod vai subir de categoria do bom Para o melhor Cara, até agora tá sendo realmente o melhor mod Parabéns pra quem criou esse mod Vou usar mais vezes Bom, esse daqui eu nem vou falar muita coisa Só me pergunto Porque 137 pessoas baixaram isso Só pela foto dá pra entender, né, gente? Bom, tranquilo Já entrei aqui no mundo E até agora não tem nenhuma diferença Eu nem sei como que eu posso Encontrar Ah, mano Fala sério, véi Que que é isso? Calma, é impressão minha Os mobs que tão deixando Esse negócio no chão Olha só, véi Tem um monte aqui do nada E... Que? Tá, por algum motivo Alguém traduziu esse mod É... Dá pra ver o nome, né? Bom, isso daqui não me impressiona muito Até porque... Enfim, é auto-explicativo O que que é, né? Bom, se eu não me engano Isso daqui tem uma função Onde você pode colocar Na composteira É... Enfim Pra fazer bone meal Ou você pode simplesmente É... Comer Sim, você tá afim de comer um toletão Mano, isso daqui não tem motivo De existir, sério Isso daqui é horrível Mas se eu comer... Ah, mano Que nojo Vou ter náusea, fome e lentidão É claro, né? Não faça isso E se você tá se perguntando Se tem mais alguma coisa Não Nesse mod não tem nada Além de merda Esse mod aqui é pra gente maluca Que não tem o que fazer Então eu já vou colocar aqui, mano O pior mod do mundo Não serve pra nada E por que não um mod chamado Skibletoalit e Nukes? Bom, pra quem não sabe É uma bomba Bom, tô carregando o mundo E realmente Tô curioso, mano O que que vai sair daqui? Tá, tem então Tudo normal Ah, a não ser por esse símbolo De privada Tá, galera Tem umas coisas bem Esquisitas aqui, né? Por exemplo Tem um símbolo do taco Taco Bell? O que que necessariamente Faria com isso? Tá, eu posso comer tacos Eu não sei se isso é tão interessante Ou não Mas me deu muitos efeitos Então eu vou continuar com alguns Mas eu quero ver o Skibletoalit Meu Deus do céu Mano, que que é isso aqui, véi? Que bizarrice, mano Fizer qualquer coisa E botar na cabeça ali Bom, eu tenho algumas espadas Por exemplo Uma espada Sigma Uma Skibletoalit O aniquilador de Skibletoalit Bom, isso daqui eu acho que serve Então vai pra lá Vai pra lá E tá Gain ferro Bom, eu quero batalhar com esse bicho Ele me bate Tá, se eu der um tapinha nele Ué, tá Ele pulou Cês viram que ele pulou, né? Mano, ele só fica cantando Essa música Irritante Ah, meu Deus do céu Ele me atacou Poxa, que isso, mano Esse bichinho aqui é todo esquisito, véi É, mas tá aí Bom, dá pra perceber Que agora eu tô totalmente equipado Isso porque tem novidade Quando a gente for lá pro The End Bom, se a gente vir aqui Dá pra notar que tem um monte de Enderman E Skibletoalit Só que obviamente Esse bichinho aqui Não é nada importante Mas e sim Esse carinha aqui Ah, tá Esse daqui era pra ser Algum fã de Skibletoalit Eu não sei Ele tá representando alguém bem esquisito Então é o seguinte Toda vez que eu bato nesse esquisito Ele faz Skiblet É... Tá Não é tão legal, mano Eu tenho que pensar Que ele é muito engraçado, véi Esse treco correndo atrás de mim, mano Ô, ô, ô Sai daqui, ô Seu maníaco Sai pra lá Ué, calma O que que tá rolando? Uou, o que que Meu Deus do céu Ah, que isso Calma, calma Calma, véi Vou morrer, mano Chegou o Shad O Shad chegou, mano Que isso, cara Todo bombadão Ah, que da hora É, aí o pior de tudo Que agora tem um monte de Enderman Pra ajudar ele, mano Tá, vou ter que confessar Pra derrotar esse Shad aqui Vai ser difícil Mas também não é nada impossível Até porque esse burrão Fica soltando os foguetes Uma hora que ele vai tá se explodindo Tá, explodiu um monte de gente Valeu, valeu, valeu Ai, tô com pouca vida Ô, mano Não morre não, véi Aí, finalmente É, tá Agora ele tá falando pra eu correr É pra eu correr Porque agora tem um som É pra eu correr Então vamos lá Corre, corre, corre Então, porque a partir de agora Você zerou o Skibili Toilet Mod Supremo Então isso quer dizer que Com muita dor no coração Eu tenho que dizer pra vocês Que esse mod é bom Ou pelo menos é engraçado Sei lá Esse próximo mod me chamou a atenção Até porque Eu não sei se tá bugado Mas galera Tem menos um de download Tipo Não é zero É menos um Bom, não sei vocês Mas eu tô muito curioso Pra saber como que é o mod Menos um Basicamente precisamos pegar aqui A nossa luneta Apenas isso Parece ser um pouco estranho Mas deixa eu explicar pra vocês Esse mod vai transformar a luneta Em basicamente um meme Onde Alguma situação acontece Como por exemplo essa E esse meme surge Então por exemplo Se eu olhar aqui Pra essa ovelha Que da hora, mano A gente tá pra fazer isso Toda hora Mano Literalmente Qualquer hora Temos aqui um porco E aí, porco Esse daqui não tem sentido nenhum, mano Mas é legal ficar fazendo isso Tá, eu tenho que criar Alguma situação Tipo Mano Isso daqui tá combinando Perfeitamente Tipo assim, muito Então por exemplo Do nada Tem essa galinha aqui parada Meme É isso Bom, você pode ficar fazendo isso Toda e toda hora E vai dar um bug muito louco Sim Mano, eu tenho que confessar Que isso daqui é da hora, hein Mas talvez irrite um pouco Então vai ficar na categoria Mais ou menos Bom, esse mod aqui Até que tem bastante gente Que baixou ele Noventa e uma E é basicamente Um mod chamado Tubo de metal Uma foto de um tubo de metal Este mod adiciona Um cano de metal Ao Minecraft Ele produz o famoso som Do cano de metal Quando cai no chão Será que é o que eu tô pensando? Poxa, se eu pesquisar aqui Por metal Ah, mano Fala sério Não, 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 não Eu tenho literalmente Um metal aqui na minha mão Tá, e o que eu tenho que fazer? Eu tenho que bater Em alguém? Tá, não tá acontecendo nada Clica no outro botão Também não acontece Ah, mas antes de eu fazer Qualquer outra coisa Pra testar, mano Olha que textura horrível Mano, tá muito feio, velho Tá mal feito Tá, se eu colocar no survival É, enfim Clicar no shift Pular Não tá acontecendo nada Tá, galera Eu sinceramente não entendi Qual é que é desse Tá, agora entendi Mano, calma aí Toda vez que eu jogo Tem um barulho do metal Realmente se liga Que da hora Calma aí Eu tenho que aumentar muito o som Tá, agora Muito provavelmente Deve estar mais alto Joguei no chão É, tá Isso daqui é legal Mano, eu gostei, velho Querendo ou não Eu tenho dois memes em um Aonde tem esse E também jogar o metal no chão Eu tive uma ideia Se eu ficar dropando bastante metal Vai bugar o som Tá, então vamos lá 3, 2, 1 Mano, meu Deus Ai, é É, não foi legal esse som não Eu não sei se eu sou tão idiota assim Mas eu curti demais, velho É simples Então pelo bem da sociedade Eu vou ter que fazer o seguinte Colocar nada mais, nada menos Do que o tubo de metal Como o melhor mod Junto com o de TNT, né Que é tudo certinho e da hora Bom, essa ficou minha tier list Eu quero saber a opinião de vocês Ficou bom ou não? Aproveita e assiste esse vídeo Que o YouTube tá recomendando, vai